MIRANDELA MUSIC FAST Dias 3 e 4 de junho, no Parque da Ribeira de Carvalhais, em Mirandela. Sexta 3 de junho, Leo G. É fixe, P.U.Z. Sente e não fuma, craca à toa, não mente, é inteligente e diferente, mas tem cara de Chewbacca. É fixe, és boa. Sente e não fuma, craca à toa, não mente, é inteligente e diferente, mas tem cara de Chewbacca. É fixe, é boa. Sente e não fuma, craca à toa, não mente, é inteligente e diferente, mas tem cara de Chewbacca. É fixe, és boa. Sente e não fuma, craca à toa, não mente, é inteligente e diferente, mas tem cara de Chewbacca. Sente e não fuma, craca à toa, não mente, é inteligente e diferente, mas tem cara de Chewbacca. Sente e não fuma, craca à toa, não mente, é inteligente e diferente, mas tem cara de Chewbacca. Sente e não fuma, craca à toa, não mente, é inteligente e diferente, mas tem cara de Chewbacca. Sente e não fuma, craca à toa, não mente, é inteligente e diferente, mas tem cara de Chewbacca. Sente e não fuma, craca à toa, não mente, é inteligente e diferente, mas tem cara de Chewbacca. Sábado 4 de Junho Fred Fit L. Dipper Bispo Se o tempo acabou, não te posso levar, não sei pra onde vou, mas pra nós é tarde. Se o tempo acabou, não te posso levar, não sei pra onde vou, mas pra nós é tarde. Se o tempo acabou, não te posso levar, não sei pra onde vou. Se o tempo acabou, não sei pra onde vou. Poder Só posso falar por mim E sabendo que o que eu quero Não é o que toda a gente quer de ti E isso eu confesso Mas eu só posso falar por mim E para ti ser sincero E para ti ser sincero J.V. 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 Tchau, tchau. Mirandela Music Fest, o festival do qual vais querer fazer parte. Tchau, tchau.